Após os ataques antidemocráticos que visavam implodir a nossa democracia, ficou mais do que evidente que é preciso regulamentar o uso das redes sociais, especialmente para combater e prevenir futuros atentados terroristas. E o governo Lula já está trabalhando nisso. Isso aqui agora a gente vai entrar sempre naquela discussão de censura, de perseguição e tudo mais. A gente vai trazer aqui o governo Lula, aproveitando a esteira dessas grandes manifestações. A gente sabe, todo mundo sabe que isso foi tudo organizado dentro de grupos, mas teve também um impulso muito grande com a divulgação de notícias falsas, de perfis, promovendo esse tipo de situação, inclusive promovendo a presença das pessoas e chamando para participar desses atos antidemocráticos de uma maneira descarada, muito clara e sem controle nas redes sociais. Então, diante disso, a gente tem aqui a informação da Folha de São Paulo. Governo trabalha plano para regulamentar redes e evitar o uso em atos antidemocráticos. O pacote de medidas legislativas inclui guarda nacional para esplanada e deve ser levado a Lula por ministro da Justiça. O governo Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, trabalha em propostas para ampliar a regulamentação das redes sociais, sob o argumento de que é preciso evitar que a internet seja usada para disseminar conteúdos de teor antidemocrático. O objetivo é tentar impedir a organização de eventos como os do dia 8 de janeiro, em que as sedes dos três poderes foram vandalizadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. A medida faz parte de um pacote que o presidente Lula deve apresentar ao Congresso em resposta aos ataques. As mudanças que o Ministério da Justiça planeja propor no ambiente da internet são focadas nas mensagens de ataque ao Estado Democrático de Direito. A ideia é evitar que atos golpistas ganhem ampla dimensão por causa da capilaridade dessas plataformas digitais. O tema, no entanto, tem potencial de gerar polêmica e resistência do Congresso. Projetos sobre regulamentação das redes acendem um debate sobre os limites da liberdade de expressão e censura. Quando ainda era pré-candidato, Lula defendeu a regulação das mídias sociais para evitar a disseminação de notícias falsas. O presidente chegou a dizer que as redes sociais eram terra sem lei. O governo agora estuda apresentar a proposta como uma forma de preservar as instituições e evitar ataques golpistas. Além do material focado nas redes, o governo estuda propor uma série de mudanças na área penal para ampliar a punição para quem financia e lidera ataques antidemocráticos. Está sendo elaborada também uma proposta para acelerar o rito de pena para esse tipo de ataque. Entre as medidas, há a previsão de afastar servidores que tenham patrocinado atos contra a democracia e a perda de patentes de militares que estejam envolvidos nesse tipo de manifestação. Uau! Pegar até os militares, tirar a patente dos militares, será que isso passa no Congresso? E se passar, será que a gente vai ver as Forças Armadas respeitar a nossa democracia e o nosso Congresso Nacional que representa a vontade do povo? Essa é uma pergunta que eu acho que não vamos ter resposta tão cedo, a gente vai ter que pagar para ver. Primeiro que eu acredito, assim, antes da Mila comentar sobre a questão da regulamentação das mídias sociais, se isso é possível, se existe em outros países e como seria e tal, a gente só precisa lembrar que o nosso Congresso Nacional, que seria responsável por aprovar essas leis, é um péssimo Congresso. A gente conseguiu vencer as eleições do executivo, mas no legislativo, que é fundamental, essa eleição a gente perdeu. Então, fica bem mais complicado, né, Mila? Sim, nossa, pra caramba. Eu tô, assim, porque todo mundo ficou falando censura, 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 quando o Lula falou de regular a mídia, parecendo que é uma coisa, assim, do Lula e Oxandão só querendo regular a mídia, mas não, é uma coisa mundial, é um movimento mundial que tá rolando pra regular essa que é a nossa principal forma de comunicação, isso é um fato. A gente tem realmente uma terra sem lei, tem movimentos até como o Sleeping Giants, né, que tem como meta tentar trazer uma certa segurança, digamos assim, pro ambiente da internet, de maneira independente, mas isso não pode ser a partir de ações independentes, tem que ser regulamentação estatal mesmo do principal meio de comunicação que a gente usa hoje, que são as redes sociais, gente. Isso o mundo inteiro já enxergou. E isso passa longe de ser censura, assim, tem muita coisa que dá pra falar sobre isso, nossa, dá pra fazer um meteoro.doc só sobre isso, porque, cara, é uma questão, assim, hoje em dia, a gente não pode partir do princípio que as redes sociais são neutras, elas não são. Elas têm um conjunto de regras que a gente não conhece, que são completamente, assim, decisões internas de cada empresa, do que vai ser impulsionado e do que vai simplesmente morrer. Não sei, todo mundo conhece o tal do Shadowban, né, onde o seu conteúdo simplesmente não é promovido naquela plataforma por alguma razão que a gente nem sabe por quê. Então, assim, não é neutro, esse é um fato. É uma ideologia, não é uma ideologia, né, mas são critérios internos daquela rede social, movidos por X ou Y ou Z, cada rede tem suas razões pra isso, mas não é neutro. Então, assim, o que tá se querendo é que alguém que tem como prioridade os interesses da sociedade, e não visando lucro, né, tome essa decisão do que que devem ser esses critérios que movem o que que é impulsionado, o que que perde em funcionamento, ou até o que que não pode nesses ambientes. Porque a gente tem que partir desse princípio, já acontece, mas atende os interesses de quem? Entendeu? Essa que é a diferença. Não, assim, e tecnicamente, dentro dessa questão, seria possível criar ferramentas ou mecanismos, ou nós teríamos que coibir via notificação judicial? Seria possível criar alguns tipos de tecnologia, desenvolver, que pudessem atuar junto, pra, de repente, tirar do ar, tirar, derrubar perfil, alguma coisa, ou isso teria que partir de decisões judiciais, ou então, no caso de uma regulamentação, uma decisão administrativa, pra que se notifique, e a própria empresa promova a retirada do ar, enfim, como que seria isso? Isso tem muitas respostas, na verdade, mas o maior problema que a gente lida é o volume, né, de conteúdo nessas redes. Então, sempre que você envolve volume de conteúdo, você tem que envolver algum tipo de automatização no processo. Porque, assim, é possível pescar alguns casos mais extremos, como que aconteceu com o Trump, né, que estava impulsionando atos golpistas, o próprio Bolsonaro também estava impulsionando atos golpistas. Esses exemplos que se destacam, dá pra pescar manualmente. Mas e o que acontece com o que foi até mencionado na notícia? Com essa capilaridade volumosa de diferentes pessoas impulsionando esse discurso. Isso não tem como ser manual. Por causa da quantidade de pessoas. Então, isso envolve um conjunto de técnicas que não são perfeitas. Mas o principal movimento que tem se falado é o movimento de transparência. De falar assim, olha, os critérios de impulsionamento, ou de banimento, ou de flagging, são esses aqui. Toma, esses são os critérios. A gente usa tais e tais técnicas automáticas pra encontrar esse tipo de conteúdo. Toma, inspeciona essas técnicas. Criar um ambiente mais aberto, onde pessoas, até da tecnologia mesmo, possam chegar lá e falar, não, essa técnica é ruim. Ela falha nisso e nisso e nisso. Por que a gente não melhora de tal e tal maneira? Então, pra gente saber o que fazer, a gente precisa saber o que está sendo feito e como pode melhorar. E isso a gente não sabe. Então, o principal movimento agora é esse movimento de obrigar as empresas a abrirem essas coisas. O que é feito? Quais são os critérios? Por que fulaninho XYZ foi banido? Isso tem que ser uma resposta que as redes sociais têm que ser capazes de dar. É isso que a gente fala de regulamentação. E eu tenho certeza que, pego um bicicleta da vida, ia ficar feliz de poder questionar, tipo, por que eu fui banido? E ter essa resposta, entendeu? Saber que você foi banido por causa de tal post, porque detectou por tal técnica. Eu tenho certeza que isso ia beneficiar a sociedade como um todo, até os que estão gritando censura o tempo todo aí, né? Ah, perfeito. Eu costumo dizer, você falou da questão do volume, assim, uma analogia, um paralelo que eu sempre traço, é com relação ao trânsito. O trânsito, nós tínhamos carros, veículos andando no Brasil, carroças, bicicletas, enfim, até os anos 40, 1945, quando veio o primeiro código de trânsito nacional, que regulamentou o trânsito. Até então, o trânsito não era regulamentado. Então, se você imaginar hoje, o trânsito sem uma regulamentação, você consegue imaginar um caos. Tem muitos carros, tem muitos acidentes, as pessoas vão poder usar esses veículos para fazer coisas ilegais, e você tem a justiça para estar se socorrendo disso. Agora, você imagina se toda a irregularidade de trânsito, tudo tivesse que ir, parar na onda do juiz, num processo mais longo e tal. Então, quando você regulamentou o trânsito, você criou uma entidade, um órgão administrativo, que tem uma espécie de poder de polícia, uma espécie de poder de notificar, de aprender veículos, que são as detrans, os detrans, às vezes por meio da policial, mas é um órgão administrativo que tem esse poder de, por exemplo, não lutar, de recolher o carro, de suspender a habilitação, sem que você precise, às vezes, ficar meses na justiça para, de repente, punir alguém que praticou alguma irregularidade dentro do trânsito. E hoje nós temos as redes sociais numa situação como se tivéssemos uma grande malha de trânsito sem um código de trânsito, sem uma regulamentação desse trânsito. Então, assim, é fundamental regulamentar o trânsito. Você precisa, é fundamental regulamentar as redes sociais assim como foi fundamental um dia regulamentar as leis de trânsito. Então, a gente não está falando de censura, a gente está falando de criar mecanismos, inclusive da administração direta, imagina uma espécie de detran das redes sociais, que possa, rapidamente, sabe, sem precisar um processo, apresentar defesa, ter isso para derrubar. Então, você notifica que aquele órgão tem a sua incumbência, ela vai avaliar e já vai notificar na hora e as empresas seriam obrigadas a tirar do ar aquele conteúdo sem precisar passar para o juiz, para subir STF e tudo, que às vezes, né, causa uma postagem, um dano, né, causa às vezes uma coisa que é irreparável para as pessoas. Exatamente. E essa analogia é excelente, é fantástica, e parte desse princípio que a gente está falando diferente do trânsito que você consegue impor, não sei, às vezes eu estou errada, né, que você consegue impor regras que são mais objetivas, nas redes sociais você tem uma coisa mais nefasta, né, que é o que é discurso de ódio, o que está em discussão ainda, o que é um ataque, o que é, sabe, você tem uma série de coisas que ainda estão sendo discutidas. Então, poder questionar, poder saber, pelo menos, por que que um banimento aconteceu, por que que um impulsionamento aconteceu, é essencial, para que a gente consiga até construir essa ideia do que que é saudável e o que não é saudável no ambiente online, né.